Soltar, leva essa mina pra mim e soltar, 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 tem um fim de cara na minha bolsa Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Chama, cadê a venenosa? Cadê o mister? Renê, perdeu a carteira, quem que é o Renê? Renê Satisfação, quem que é o Renê? Sério, família, brincadeira, perder a carteira é bom prejútil Qualquer coisa vem aqui atrás, aqui no palco, que a gente devolve, Renê, é Renê do quê? Puxa um grito aí, venenosa, pode deixar bonito Quebrada de verdade, bebe colote com trangue, o que cês querem ver? Trangue! Quebrada de verdade, ouve colote, gangue, o que cês querem ver? Renê! Mark, pra você já ficou pequeno, é um esquema bom que eu vou te matar e hoje vai até ter terceiro Você tão pequeno, engordo de uma vez só, na minha barriga você vai passar mal, só Eu vou rimando, essa que é a levada, você tá mandando rima da batalha passada O verso que agora é frequente, como energético e tô vendo um tsunami literalmente Um tsunami que te matou afogado, na baleia azul no estômago dela você foi encontrado Sabe por que você é retardado, hoje te dou uma barrigada, cê vai parar do outro lado do país Sabe quem é dedo na ferida, parabéns, esse é o palco mais estruturado que eu vi na minha vida O verso agora não é sutil, fizeram esse palco logo com o pau brasileiro Claro, eles fizeram um palco resistente, sabe por que MC pesado vem na sua frente Não é vinho, coloca borracha fraca que nem você, e as minas ricas não sabem satisfazer Falou que chega pesado na disciplina, engraçado, chega pesado na balança e não na rima Aê, sinceramente você é contraditória, por isso a rima sabe que nós afavora Você pesado em todo lugar, porque você não aguenta então se eu pula Em cima de você vão falar que é a gastação Não, você não aguenta o meu peso, se eu tentar em cima de você você morre sufocado de medo Só que agora eu vou te brecar, não é gastação porque venenosa só gasta dinheiro com BK Aê, não sou MC, inovação sabe que eu desmereci Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Liberde pra cima da vendedosa Mike 1x0 Mike, agora em GA vs Ginter Vamos que vamos Você começa em 100GA Boa noite pra geral rapaz Tô pro alto! Nóis caralho Quero ver matar ele 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 Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ya, ya, zaz Ya, 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 wei, wei Wei, wei, ya, ya Cê tá ligado, mano, que eu vou chegando Você sabe que essa não é minha culpa Ei, esse cara vai apanhar Até porque da rima ele não desfruta Ei, tá ligado, né, meu mano Ei, que ele nunca desfruta Ei, e eu aqui achando que o Mota tava sem dupla Wei, começa a meta cá Ei, sabe que eu vou te ensinar Ei, sabe que nesse vídeo É agora que eu vou flutuar Wei, você acha que é trampo, tá? Seu ódio até que consome Que eu vim que inventaram o hype É o do túnel com o café robô E se achar um post malone Wei, salto, ano Não sou o post malone, ei Ele acha que é trapstar Porque ele usa o Tonto Unicense Que esse cara é zoado, ei Hoje ele beija a lona, ei Ele acha que é trap, ei Faz lico de pirona Não entendi Sabe que eu te diminuí Mas o cara fraco que vem achar que é MC Mas eu vejo o Lee Sabe que no freestyle E agora cê toma é tosse Mas no freestyle você sabe, amigo Que agora você é charota É repotos Nossa, ó Alguém entendeu a rima desse cara E eu não rebele Ei, ele tava fazendo o Lee Usando o xarope da Rochelle Ei, tá ligado ele é meu mano Ei, que ele lá vai levar o pau Ei, primeira vez que eu vejo fazer Eu ligo pra sentar mal Fiz o xarope da Rochelle E agora no pranto Só que Cris prepara que hoje Cê apanha até ficar brown Mas no freestyle agora de novo Meu mano é moda Vai Calma Cris, cê não é tapão E cê tá vendendo droga Esse é o Cris Da taxa toma toco Foi da ideia na taxa Ela falou Cara, cê é muito louco Ah, na era Foi eu Cê tentou, camarada Meu mano, você tá ligado Que cê toca o... Vai No freestyle, sabe? No versado Ei Sabe que eu te mato Que na base Cê não é mais aliado Vai Sabe que eu te mato No versado Mas aqui Chame que se eu tenho arma E eu ando igual um desgolado Terceiro 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem começa? Ei, família Quem quer rir macabulosa Grita Sengue Vem com a mão pra eximitar Satisfação De Sorocaba E ao ver em geral Vem assim Vem Vamos puxar aquele grito e vem Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ripê Ripê Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ripê Ripê E vem Uou 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 Falou de Cris Agora o verso é belo Bate no coruso Agora a senhorita Morello Ele falou até de Post Malone Olha a cara dele que escuta Bruno e Marrone Uou Só que o verso é de graça Não é Bruno e Marrone Sei que fica largado a praça Só que agora eu falo meu amigo Eu não sou Cris Mas hoje no pistão E você entra em perigo Largado na praça Essa aqui é a trajetória Largado na praça Comemorando minha vitória Aê A sua rima é dolorosa Aqui é Bruno e Marrone Agora choram as rosas Só que não fiz salho agora que eu falo E não fiz salho amigo que eu falo É pra tu É que eu te matei uma três vezes Nesse beat Tô pique ferro aqui na minha mente Eu tive um déjà vu Você teve um déjà vu Só que o Mark agora vai te cortar igual o Santizu É Bruno e Marrone Eu não me engano Só que ele fechou dupla com César Menotti e Fabiano E no freestyle agora cê sente o bate Cê sabe que agora o sentimento até bate Só que você chamou o seu parceirinho pro combate Esse aqui é o Jorge Matou depois de Corala e fumar crack Não, eu não fumei crack Só que eu vou rimando perante o Atabaque César Menotti Essa aqui é a improvisação Matar esse MC Depois vou fazer um leilão Faz um leilão Que ainda mais no coração Só que cê sabe que na fita você foi um coração Então meu mano agora Deixa eu te falar a partida Faz um leilão Que sua alma e sua rima é tudo vendida Vamos pra essa batalha Familiar Só um aviso Batemos nosso recorde de live 4.600 pessoas assistindo ao vivo A gente aqui ó No Youtube Gratidão a todos vocês que estão assistindo aí Fazendo parte da live Certo mano Barulho para cima do Mike Mister Mike e G é a próxima fase Basta 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 Obrigado.